Fala aí galera, pós-jogo começando, última partida da temporada do CSA, mais uma derrota, 1x0 para a equipe do Amazonas, mas também olhando para o que foi a temporada, esse resultado aí, esse jogo aí, pouco importava para a gente. Vamos falar um pouco aí do que foi da temporada, até por isso o nome desse vídeo vai fugir um pouco do que a gente tem colocado aí de títulos durante o ano, não vai ser análise do jogo, vai ser pós-jogo só, pós-jogo, CSA e Amazonas, e aí também teremos a nossa live pós-jogo, que se você estiver assistindo no Diário de Azulino, corre lá no Espaço da Bola, que tem a nossa live completa, e se você estiver assistindo no Espaço da Bola, após esse jogo aqui, continua aqui que a gente vai debater aí com vocês, com convidados inclusive, beleza? Então gente, o que a gente tem que fazer aqui hoje é mais ou menos lavar a roupa suja, esclarecer algumas situações, algumas coisas que estão aí no time do CSA, para a gente pensar já na próxima temporada e mandar essa temporada de 2023 para a casa do caralho, porque foi a pior temporada do CSA desde 2016, mesmo no ano passado a gente tendo sido rebaixado e foi algo que foi determinante para que essa temporada também fosse ruim, eu acho que mesmo assim, cara, essa temporada a gente ainda foi pior, o time do CSA não passou de fase no campeonato alagoano, isso não acontecia desde 2015, o time do CSA ficou em último colocado no seu grupo na Copa do Nordeste, o time do CSA não conseguiu sequer se classificar para a segunda fase da Série C, então essa temporada foi um completo fracasso e é a pior temporada do CSA desde 2016, de 16 para cá, essa temporada é a pior, certo? Então vamos falar um pouco dos erros e de certa forma também dos acertos também, alguns poucos, pontuais e que eu vou falar logo para a gente deixar quieto também esse sentido aí porque a gente tem que falar mais nos erros para que a gente não repita eles, mas acertamos aí em algumas coisas. Primeiro, o time do CSA conseguiu nesse ano se estabilizar financeiramente de certa forma, não está estável, não está tranquilo, não tem folga, mas pelo menos o time do CSA não se endividou mais ainda, não se esculhambou, como acontece com algumas equipes quando caem de divisão. A galera investe pesado, gasta dinheiro que não tem e acaba se quebrando, tá ligado? E aí isso culmina em anos seguintes piores ainda. Não foi o que o time do CSA fez, o time do CSA segurou as pontas, inauguramos o nosso novo CT, o CT que é o nosso maior patrimônio hoje em dia, tirando a torcida, é o nosso CT e ele está inaugurado, ainda está com algumas obras, mas se mudar para lá foi também um ponto positivo dessa temporada, sabe? E isso daí foi algo que eu acho que foi positivo também, certo? E falando também de campo, pouquíssimos acertos nessa temporada, mas o que eu acho que o time do CSA tem que aceitar é que acertou pelo menos ali no Taliari e no Dalberson, que eu acho que são unanimidade que os dois são ótimos, né? Foram ótimos nessa temporada, diferente do restante do elenco. O Taliari já teve proposta e o Dalberson possivelmente vai ter propostas aí para sair do time do CSA, mas, cara, se tiver a possibilidade de o time do CSA ceder os jogadores para terminar a temporada e no ano que vem retornarem, seria ótimo a gente contar com o Taliari e o Dalberson. Além de outros jogadores, e que eu vou citar mais nisso, nesse sentido aí, na nossa live pós-jogo, aqui no nosso vídeo, eu não vou focar muito nisso não, mas tem alguns jogadores, né? A gente vai passar pelo elenco inteiro do CSA que ainda está aqui e eu vou falar dos nomes, ignorando essa questão aí de vai sair, já teve proposta, já está acertado contra o clube, não vou focar nisso, tá? Vou falar sobre a minha opinião aí de quem poderia se manter para a próxima temporada e são poucos os nomes, tá? Então, gente, pontos negativos, aí fodeu, né? Se eu for falar todos os pontos negativos que o CSA teve nessa temporada aí, agora eu vou ficar até amanhã de manhã e não vou terminar, mas o primeiro de todos foi apostar em um elenco ruim, né? É claro que ninguém contrata um cara achando que ele é ruim, não, pô, vou contratar esse bicho ruim aqui mesmo, mas, é, vai, vem tu mesmo. Ninguém vai fazer isso, sempre que vão fazer a contratação, os caras olham e imaginam que esse cara vai vingar, certo? Então, a diretoria, quando contratou o elenco no começo do ano e os reforços também, contrataram com a convicção de que o cara ia dar certo, não deu, nenhum deu certo, o único que deu certo desde o início do ano foi o Dalberson, certo? Então, assim, velho, eu acho que a diretoria errou demais, muito pela falta de profissionalismo da gestão, pela falta de profissionalismo no futebol. Você precisa ter alguém que é dedicado a isso, alguém que sabe do ramo, alguém que entende, que conhece, que avalie, que faça realmente a análise de desempenho, analista de desempenho. Eu vi muita gente falando nos grupos que o analista de desempenho do CSA tem o salário mais fácil do mundo, porque ele não faz merda nenhuma e ganha o salário todo mês. Mas, assim, bicho, eu não vi em nenhum momento o CSA com um analista de desempenho, não tem. Se eu tiver errado, me corrija nos comentários, por favor. Mas o CSA não tem a análise de desempenho, não tem um cara que analise, que faça esse trabalho de prospecção, de buscar, olhar pra um time e dizer, pô, esse cara daqui, ele é bom. Vamos trazer esse cara pra cá? Não tem esse cara, velho. É sempre uma pessoa que é indicada, né, entre aspas, politicamente, né. O futebol em si, ele não é política, mas é uma questão também em que o presidente, por exemplo, o Rafael Tenor, errou muito nisso. Ao invés de trazer um profissional capacitado, ia buscar uma indicação, um amigo, alguém que estivesse lá junto dele, cara. E isso ele errou. E errou muito. Não pode fazer um negócio desse, sabe? Então, até alguns são profissionais e tal, mas mesmo assim, cara, é o profissional que tá aí agora, pelo amor de Deus, né, vou nem falar o nome dele, mas é um executivo de futebol que praticamente é um fantasma no time. Eu nunca vi nada, ele fazendo nada, nunca vi, tá ligado? Ele dá a cara também, assim, ou alguma declaração, ou alguém dizer, pô, o executivo de futebol fez isso. Ele foi atrás, ele que fez tal, não sei o quê, tá ligado? Então, bicho, é uma sucessão de erros que eu até me perco na linha do tempo. Eu queria fazer algo assim, desde o começo do ano até o momento atual, tá ligado? Só que eu acabo me perdendo, porque no pré-jogo, vocês viram, eu já tô maluco com essa temporada. Quero que acabe esse ano, quero que vá pra casa do caralho, sabe? E a gente vence no ano que vem, né, se remonte e tal. Então, bicho, é... Eu postei até um corte aqui no canal Diário de Azulino, que eu posso colocar aqui também, falando sobre a linha do tempo dessa temporada, é... Citando todos os erros desde o início do ano, desde o dia... Foi 5 de janeiro a primeira partida do CSA, CSA e Potiguar de Mossoró lá em Cururipe. Se não me engano, foi, né? Mas, desde esse jogo aí, a gente já via erros no time, erros no elenco, e que o time do CSA tinha que correr atrás pra corrigir. Demorou pra correr atrás pra corrigir. Quando tentou corrigir, corrigiu errado, né? Fez errado, pensou errado, mudou errado, né? E tomou decisões erradas, de uma maneira geral. Então, bicho... Esse é um dos grandes problemas, né, velho? Então, assim... Tem um vídeo completo falando sobre essa situação aí do time do CSA aqui no Diário de Azulino, né? Se você tiver no Espaço da Bola, corre lá no Diário de Azulino, ou segue aqui na live que a gente vai também reproduzir esse vídeo pra vocês. Mas que... Essa temporada foi uma tragédia anunciada, galera. Então, terminamos aí com um resultado que representa realmente o que foi a temporada do time do CSA. E, na moral, velho, se o time tivesse ganho esse jogo, eu acho que eu ia ficar mais puto ainda, bicho. Porque na hora que ganhar não adiantava, o time vai e ganha. Porra, então perdeu. Foda-se também, né? Se ganhasse não ia mudar merda nenhuma, mas, bicho... É, velho, é a cara desse time, tá ligado? O resultado de hoje foi a cara do time. A cara do time o ano inteiro. Então, vamos pensar agora o que a gente pode fazer daqui pra frente, se remontar e se reestruturar pra sequência aí da temporada, galera. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Um vídeo bem aleatório, um vídeo bem bosta mesmo. Como foi o jogo do time hoje, como tem sido o time na temporada toda, mas que a gente vai lutar sempre e apostar sempre na recuperação da equipe. E no próximo ano, podem ter certeza que a gente vai estar aqui fazendo o nosso melhor pra que o time do CSA se recupere. Tá ligado? É, gente. Não tem mais o que fazer. Agora, são alguns meses aí nesse marasmo, nesse nada, né? E que a gente precisa usar esses meses aí pra reconsiderar muitas coisas que a gente fez nessa temporada. A gente, eu digo, o clube, né? O CSA precisa reconsiderar muitas coisas que foram feitas nessa temporada. É, remodelar muita coisa de dentro do clube, de dentro do time também, né? É, e... E... É isso, bicho. Se preparar pra próxima temporada pra que a gente possa tentar fazer algo melhor do que foi nesse ano. Porque, realmente, bicho, esse ano foi o pior ano do CSA desde 2016. Sabe? Então é isso, galera. Obrigado aí. Desculpem aí também um desabafo, né? Não trouxe nem muita informação, nem muita opinião, nem porra nenhuma. Também tô sem cabeça, galera. Mas a live segue e a gente vai falar muito sobre isso ainda. E vamos trazer convidados pra apimentar esse debate. Beleza, queridos? Grande abraço pra vocês. Valeu, tamo junto e até a próxima, galera. Segue na live, porra. Espaço da bola. Né? Tá no Diário de Azulino? Corre pro Espaço da Bola. A live tá rolando lá. Você tá no Espaço da Bola? Segue aqui que a live continua. Tamo junto.